Posso... Na verdade, eu tô pensando em quem que eu vou. Uma DC é um suporte e um solo laner, né? Mano, eu acho que são dois no bot e um no top, só que um do bot fica saindo pra jungle. Eu acho que é isso. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um 3x3 ranked pela primeira vez na história, ao lado dos meus companheiros casters. Estou aqui com o Skit. E aí, Skit, tudo bom? Tudo certo, eu não sei o que eu tô fazendo. E com o Shaep mitológico, beleza, Mito? A escolhida do sol. É isso aí. Ele vai de Leona, eu de Catelyn, Skit de Oriana. Eu nunca joguei x3, depois que mudou pra esse x3 novo. E aí nós somos ranked. O Skit também nunca jogou. O Shaep tem um pouquinho de noção, mas também não joga. Então a gente não manja absolutamente nada de 3x3. Pegamos um time aí, pelo jeito, todo mundo no mesmo grupo, né? O Trindamere, Kennen e a Vayne. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar muito ruim, velho. Eu não sei. Sabe a última vez que eu joguei x3? Tá vendo o meu ícone de invocador ali? Aham. Foi ali, ó. Que eu joguei x3. Olha o meu, mano. É da Season Nova. Ah, eu fui diamante e o cara foi ouro, velho. Ah, esse ícone é da Season 6? Eu não vi. Como eu recebi o de ouro, eu não vou usar, né? Porque era pra ter recebido as de platina, mas que eu não jogo há 4 meses. Mas o de ouro é mais bonito que o diamante. O diamante parece de prata, velho. Olha aí. O diamante parece de prata mesmo. Isso é diamante? Não tem, não tá brilhado. É porque tem o diamante no meio, ó. Lá no meio tem o diamantinho. Ah, beleza. Pedrinha ali, ó. Porra, tem que ter diamante na porra toda, tá ligado? Tem que ter diamante voando tudo quanto é lugar. Começa a level 3, não? Começa a level... A gente começa com 850 de ouro. Que itens são esses? Tem itens diferentes aqui. É, itens diferentes, velho. Tudo diferente. Vai começar de Dora, duas potes, foda-se. Caralho, eu esqueci o nome do item, velho. Vem pro pote, vem pro pote. Vai, velho, gente. Sai da paz. Vai, tá? Caralho, eu não lembro o nome do item que eu preciso comprar, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Qual o nome do item novo? E, ah, o Night's Helm, isso. Night's Val. Mano, eu não sei o que a gente vai fazer. Ó, tem que dominar essa coisa aqui, ó. Só que tá fechado com uma... Cadeado, abre com... Isso, abre com o tempo, abre com o tempo. Abre com o tempo, velho. Acho que com um pouquinho. É. Com o tempo vai destravar, aí tem que dominar... Se você domina um, você ganha um bônus. Se você domina os dois, você ganha outro bônus. E aqui no meio, essa parada pra ganhar velocidade aqui. Aranha aqui, né? Aranha lá em cima. Aranha aqui. Aí tem bicho aqui. Mas é que eles podem estar aqui já, hein? Aqui. Eu tenho fobia de areia, não quero ir lá em cima, não. Hum, boiola. É, nem eu, velho. Cadê a velocidade? Aqui não tá dando. É porque não ativou ainda. Só ativa quando ativa tudo, ó. Mas eles estão em algum mato dando bait na gente, esperando a gente passar, velho. Certeza, toma cuidado. Acho que a gente tem que dar face check. Quando pega a Lovinas aí, a gente pode tentar dar um roaming aí pro top. Você vai ser o nosso jungle, viu, chefe? Cuidado com encontrar com um cara aí no meio da jungle. Ah, o Trindame, eu dou um stun nele e ele não faz nada. Vou pegar o nosso, hein? Vai, eu vou pegar o deles. Desce, me dá só a cobertura aqui, Skit, que desceu o Trindame. Eu acho que não desceu não. Pode voltar. Estou sem vida nenhuma. Pois, pegou, chefe? Pegou, pode ficar na volta. Eles foram não pegar o deles. Sim. Vamos chegar por trás, hein, Skit. Estão chegando aí. É isso. Chaepão do Gank. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos assistir, vamos assistir. O Chaepão do Gank. Estudou o primeiro, Skit pra cima. Vai, chefe, narra! Narra! Incendiado, chefe vai pegar aqui o Skit. Meu Deus, vai morrer os dois. Ahn? Oh, meu Deus! Lindo, Skit! Respeito o rato! Respeito o rato. Tem que dar na armada. Boa, boa, boa. Sai de fora do G. Mas era 0.2 segundos e a gente lava ele. Oh! Estou tomando ele muito cedo. Ahn, boa. Boa, Ticha! Você vai me respeitar, que eu sou o melhor Katelyn do Brasil, velho. Pô, como assim? Puxa o top, puxa o top. Sai, vi, sai. Se você estunar, vocês matam? Eu mato, eu mato. Se você estunar, eu mato. Errou! Vou sair, vou sair. Muito deep, muito deep. Vamos dar recal, vamos dar recal, vamos comprar. Volta ainda ali, ó. Pegou level 6. Cuidado que a Vayne tá aqui também, Chef. Cuidado, cuidado. Ah, Vayne saiu. Cuidado. Desce, 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 desce! Tô de indo, tô indo. Tô indo. Tô, Vayne. Não chega a tempo. Então nem vai, nem vai. Não vai, nem vai, nem vai. Então os dois level 6. Caralho, eles pegaram level na nossa frente muito mais rápido. Sim. É que tem um jungle, né? É, é verdade. É, tá pegando um desperdício que eu pedi. Deve chegar muito à frente, não sei se estou nada aí, pelo quê? Não, ele não consegue me combar o suficiente. Linda, Shreds! Que leona, pai, porra! Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Espero que eu tô pra dar o quezão nela. Eu tô com tudo, eu não gastei nada. Eu gastei até o incendiar, já. Opa, é, não veio atrás de mim. Eu vou descer pra vocês. Desce, desce, desce em relação. A gente vai destruir a torre. Vem. Qualquer coisa, luta nela, luta nela. Calma, calma, calma. Vamos tentar pegar a altar aqui, que a gente fica muito bufada. Trinta já... Não, não, Trinta não ultou, não. Vou ficar fora da altar pra dar visão. Fica aí. Trinta, não. O que que a gente ganha com isso? Agora a gente tá com puta bônus. Ah? Ah, uns bônus gigante aí, que eu não sei qual é, velho. De cabeça. Vou dar recalto. É só isso, só não deixar o Kenny chegar do meu lado, que a gente consegue matar ele muito fácil com o seu combo, com as suas spells. A gente tem visão, Chaep? De que? Do nosso altar, tem, né? Tem. Quando a gente vai em cima, mesmo que a gente não esteja perto, a gente tem visão. Sim, sim. Tem olhinha. Em todo altar dominado, não porque é nosso, mas porque tá dominado. Não tem nada. Esquite, vai tomar dive. Esquite, esquite. Boa. Eu tava protegendo ele aqui. Eu vou sair. Tá morto, tá morto. Eita, boa esquite, boa shweb. Boa escolhida do sol, porra. Cuidado, Chaep. Tô sozinho. Cuidado que eu tô longe, eu tô sem vida, eu tô voltando base. Peraí. A escolhida da porra toda. Aaaaaah. Vamos quebrar, vamos quebrar o tapa, vamos quebrar o tapa em mim. Ai, sir. Noi, siru. Vem e voltou já. Vou quebrar, vou quebrar. Nossa, a torre é fraca. É, então. É que a gente tá forte, eu acho. Não, a torre é fraca mesmo. Eu vim pro all-in, já que eu tringa. Vou pro all-in, eu topo. Cuidado aí, esquite. Uhum. Oh, esquite. Boa, garoto. Continua aqui, hein, chefe. Continua, o Trynda não tem ult, tô indo com pouquíssima vida. Só vou pegar o altar deles. Pega aí, que eu vou quebrar tudo. Outra base. Tá vindo aqui, o Trynda. Pera, tô indo, estou descendo. Nossa. Ah, papai. Bombo. De leão, eu não perco não, meu irmão. Não dá, velho. Nossa, a gente é muito bom no X3. Fazer uma série pro canal, jogando... Fica da puta. Jogando o Rang de X3 aqui. Obrigado, Tichinha, pelo farm. Agora, olha a tática, mano, que dá pra ver pelo mapa assim, ó. Vai tudo pra base agora. Não tem ward, né? Ward, ward. Não, não. Ó, vou pra base, vou comprar. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tem mais bicho aqui. A gente vai passar por aqui, por aqui, gankar a Vayne por trás do negócio e aí fazer o Roshan, que é do Dota. O nome dela é Mandíbula. 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 15 segundos pro ult, velho. Se quiser esperar isso aí. Calma, aguenta aí. 10 segundos. 10 segundos. Tá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ela rodou, ela rodou, ela rodou. Tô, outra esquina. Tchê, a ponta meio puto, velho. Ah, boa. E aí, vocês querem fazer sem smite? Ela mostrou a maestria, ela mostrou a maestria. Só fala isso. Vocês querem fazer sem smite? Vai. Não, de boas. Eu tô guardando stuns, se alguém vier aparecer, se ele vier. Ele tá vindo, ele tá vindo. Gente. Gente, quanto... Caralho, que bicho forte. Tanca aí, chefe. Eu tô tancando, fio. Mata... Ó. Eu vou virar nele, hein? Sem não, hein? Nossa. É, falei... Sem não. Só sai vocês. Aí, vai puxando todo mundo. Ah, tá bom, tá bom. Boa! Tanca, chefe. Tanca, tanca, tanca. Tô tancando, inferno. Sai, chefe. Morre. Foge, foge. Foge. Moleque, eu fichava. Não, você não matava, tá louco. A Vini vai soar. Tá chegando, não vai nada. Não, já recuperou a vida. Provida. Ela resetou. Sai daí, chefe. Sai daí, chefe. Ele tá tentando fazer. Não, chefe, cê é louco. Não! Não! Mas eu resetei. Ela não vai levar a torre. O importante é não deixar levar ela. O buff dela na aranha é forte. É loiro, mano. Como é que eu fico forte? Deixa o forte, cara. Que isso? Ele puxa, ele tem várias skills loucas. O que que é isso aqui? Ela fez? Fez. O que? Ela fez. É foda. Quer ver um truque de mágica? É, ela fez. Não fez, não. Não, não. Ela tá só com um item. Tem um item que fez isso? Não, ela tá com espadro destruído, velho. Ela fez sim. Revelação, em seguida da ilus vagadora. Pera aí. Ela fez sim, ela fez sim. Ela fez sim. Eles vão, vem. Ele continua aqui em cima. Eu não tenho o último. Opa, skit, skit. Vai, vai, vai. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Sem dó. Kenny fez essa Zonya. Aumenta o poder de habilidade. O que que vocês... O que vocês têm que fazer? É, esse aí tem o Rabadão com a Zonya. É. Ah, é? É. É um Rabadão com a Zonya. É um Rabadão com a Zonya. É o prospeito que eu tô fazendo. É um Rabadão com a Zonya. Um Zonyadão. É um... Ele rouba a Zonya. Matou quem, matou quem. Ai, filho da puta. Na cara que eu ia ser o foco, né? De uma QSS. Ai, dei na cara. Vai, skit, corre. Eu tô correndo. Nota ela. Nossa, eu dei um flash na parede, véi. Nossa, quase. Eu dei um flash na parede. Eu não tinha flash e eu fiz QSS agora, só. Vai tentar pegar o Altar ou o Kenny tá sem ult. Eles estão tudo... Até mais. Ah, como não pegou? Que mentira. Pega, pega, pega. Sem caô. Pega. Vou puxar top até. Tem ult lá, o bot lá. Empurrar essas coisas. Kenny? Kenny? Boa, garoto. Não, não é. Tem ult lá, chefe? Tenho. Nosso, os dois juntos. Os dois juntos. Vai, chefe. Brilha. Brilha, mitológico. Brilha, mitológico. Pum. Peguei. Vai, só tankar. Mentira. Não deu timing? Não. Não deu timing. Puta, eu ia... Vamos pro bot, vamos pro bot. Tá puxado ali. Bora, bora, bora. Tá puxado o bot. É, vai voltar já o Kenny. Não, ele é. Tudo bem. Se ele conseguir, nossa, é muito mais forte. O Bard tem ult, hein. Fica esperando. Uh-huh. Trap na bunda dele. Morreu. Apaixonei. Cuidado. Eu, tankar aqui, cê dá um hit? Vai. Cuidado. Continuamos. Minas tão chegando. Ult em quatro segundos. Ult em dez. Dois, um. Ult up. Ult up. Pegou a Vayner, ela morreu. Quatro, três. Dois, um. Peguei. Nossa senhora. Explode coração. Na maior felicidade. Dudududu. Eu acho que o suporte é a cal correta pra esse modo de jogo. Não gostei muito da escolha de jungler deles. Ui, sai. Eu. Dominion. Essa torre é forte. Essa última torre é muito forte. É muito forte essa última torre. Bate aí que eu vou zonear ele, vai. A Vayner volta só daqui a 14 segundos, acabou o jogo. Acabou. Nossa, um 3k e lá vai cacetar. Também. 3k e 600. Boa. Matei. E já é o play. Ganhamos, galera. Sem saber jogar o bagulho, é nóis. Ah, passei. Eu ainda não sei o que a gente fez. Olha, a gente jogou como se fosse um 5x5 normal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse 3x3 todo torto que eu e o Skateo Shep fizemos. Sou um Deus, Leona. Estamos 1x0 na Ranked. Vamos pegar elo aí na nossa Ranked X3. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e divulgar aí pra galera. E comente aí nos comentários, porque não dá pra comentar em outro lugar, o que vocês fazem no 3x3, quais composições são mais fortes, o que picar e etc. Se vocês jogam e conhecem, ensinem um pouco a gente, beleza? Muito obrigado, galera. E até a próxima. Valeu!